Estamos de volta com o Vale Urgente. E olha, eu não posso deixar de falar de novo. A galera tem que aproveitar, porque o Corta Preço Marabras está aí, gente. Aproveite. Tem móveis com até 80% de desconto. Os menores preços do Brasil. Tudo em 10 vezes sem juros no cartão. É imperdível. Guarda-roupa ômega, 6 portas, 4 gavetas, super espaçoso, por 10 vezes de R$ 89,90 sem juros no cartão. Colchão casal mais box Egito, confortável e resistente, por 10 vezes de R$ 69,90 sem juros, também no cartão. Tem também a cama casal Mariane, resistente e com várias cores. Sabe por quanto? Por 10 vezes de R$ 19,90 sem juros no cartão. E a cozinha Mirela, 5 portas, 3 gavetas, espaçosa, por 10 vezes de R$ 53,90 sem juros, também no cartão. Corta Preço Marabras, lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Olha, deixa eu mandar um alô aqui para as pessoas que acompanham o nosso programa. Quem são elas, Ijalma? O Dalino Nogueira acompanha o nosso programa. Muito obrigado pela audiência. E também a Júlia, lá do consultório do doutor Aguilar, neurologista. Doutor Aguilar é meu irmão. Muito obrigado aí, viu, Júlia, pela audiência. Uma mulher morreu após ser lançada para fora do ônibus. Impressionante isso, né? A reportagem é de Gabriela Leite, que vai trazer para a gente as informações. Está por telefone? Explica para a gente como foi isso, Gabriela. Boa tarde, Tony. Boa tarde. É o seguinte, essa mulher, ela tinha 53 anos e como você disse, ela morreu após ser lançada para fora do ônibus que estava. Esse caso aconteceu no quilômetro 63 da rodovia Rio Santos, que liga Ubatuba a Caraguatatuba. Ela viajava no degrau de embarque do ônibus, porque o veículo estava lotado. E, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a mulher, ela caiu após a porta do ônibus abrir por causa de uma freada brusca. Olha só que absurdo. A vítima, ela morreu após bater a cabeça na guia da rodovia. O motorista, ele chegou a ser preso, mas ele pagou fiança de 3 mil reais e foi liberado. Ele vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo o delegado responsável do caso, que conversou com a nossa equipe, o Fausto Cardoso, quatro passageiros que estavam nos veículos, eles já prestaram depoimento. A Litorânea Transportes, responsável pelo ônibus que a moça estava, disse que lamenta o acidente que presta apoio para a família. O corpo de Dalsila Aparecida, ele deve ser enterrado hoje, às 3 horas da tarde, no cemitério central de Ubatuba. Estou ali com você. Olha, a Litorânea disse que no momento do arremesso dessa senhora, do incidente, né, haviam 15 pessoas no ônibus. A capacidade do ônibus e vocês da Litorânea é só 15 pessoas ou estão passando um pano aí? Chama um intervalo para mim, para a gente voltar já já com uma outra informação.